Legendas por TIAGO ANDERSON Let's do it! Jesus! Que cannon monstruoso! E aí... Estou a jogar de graça caralho! Já fui o quê mano? Estou a jogar de graça e vou... Estou a jogar de graça e tudo volto. O Milano está mesmo no chill ali atrás. Olhem lá o gajo. Está mesmo no chill. Olha aí... Assim é que se tá a banho... Assim é que se está bem. Pieroca para o ar. Não é, Miles? É, estamos a rir-nos de ti, é. Espreguiça, espreguiça. Pieroca para o ar. Confortável. A Johnson é da Johnson? Sim. Ardeu nos olhos? Não. Ah, não percebi, não percebi. Já percebi, ok. Não tinha percebido, não tinha percebido. Não tinha percebido, não, não tinha percebido. É pá, tem que me dar um descanso. Um descanso, não, um desconto. Tem que me dar um desconto, que eu estou aqui meio abandonado ainda. Pronto, esta foi a minha conta, quando foi deixada pelo meu tetra-avô, que era a mãe de Zila, foi o primeiro Zila no servidor europeu, e achou uma conta, o seu leito da morte, virou-se para mim e disse, está aqui esta conta especial, que daqui a uns quantos centenas de anos, tu vais mostrar em stream, e vais dizer que foi o que te passaste a conta. Quando perguntarem que conta é esta, dizes que foi o teu tetra-avô que te deixou, com muito carinho e amor, que é para se terem mais um dia. Pronto, esta é a minha conta. Ainda por cima, eu com a pressão de estar a ser filmada. Olha a pressão de ser filmada. Mas tu também, também és um gajo que pede bans, mas vai aí. E é, o voado dá a flash, é um, é, e mata tudo. O que é que foi isto? É um full build do voado. O que é que foi isto, meu? Estou aí, João. João, já foi, João. Foi se eu tivesse damage. Como não tenho damage, o que vais pensar a andar? Está aqui um de vida, vai-me matar, porque é um alicino. Epá, que choquei este. Não consigo mexer, caralho. Como é que há tanto CC? Foda-se, eu tenho que me dar de botas. Estão vendo aqui que zero é um caralho? Um Talon tinha dado aqui, estelar a voz. Eu dava um one shot aqui, um Talon. Olha para o healing, olha para o healing. Eu tenho healing reduction, meu. Eu tenho healing reduction. O que é que se passa com este jogo, meu? Eu tenho fucking healing reduction, meu. Isto vai dar merda. Como é que está o mal feito? Tem ulti? Não tem ulti, não fightamos. O que é que ele está a fazer ali? Ai, a puta, é que pariu. Olha essa mira, meu. Como é que o Cantera diz que esta merda não é completamente broken? Como é que ele diz que esta merda não é completamente broken? Um ADK que vai para o mate 5, clica no R, dá um shot em tudo, sim. Qualquer skill shots, nem nada. Mentira, um palo. Ele é ignite, meu. Filha da puta, meu. Talon no ignite. Filha da puta, meu. Passa o huracan. Caralho, mas mata-me lá, meu. Foda-se, não faço damage nenhum. Merda de champion. Puta que pariu, nem uma Caitlyn mato, meu. Caralho, peixe de champion, meu. Foda-se. Foda-se, tu a dar um on-shot, meu. Foda-se. Puta que pariu, meu. Eu não consegui ganhar um jogo, meu. Que puta que pariu, meu. Passa o gajo de merda, meu. Estás muito intriga. Não, eu estar absolutamente feliz para estar a perder jogos. Vocês são f***. Não, eu estar felicíssimo. Ontem estava em Master Promos, hoje estou em Diamond 2, praticamente. Eu estar felicíssimo. Aí é que vocês não estavam preocupados, meu. Se estivesse felicíssimo. Se estivesse felicíssimo, aí chamem um psicólogo, ok? Assim, que eu era maluco da cabeça. Agora é claro que estou irritado de estar a perder jogos. Eu estou a falar para quem? Para o chat. Tem 850 pessoas a ver-me jogar neste momento. Ele está a falar para quem? F***-se. Tenho meio milhão de i? Sou doente? Meio milhão? Meio milhão já começa a haver alguns problemas. Tens de ter que cuidar, senão quando for mais velho, o teu passado vai te gostar. Mas ainda hoje, à tarde, apanho uma a série com 1.7 milhões. E isso aí já não tem hipótese. E se chega aos 50, falece. Isso aí já passou o limite. Mandei salve para ti. Righty, because, dude, I'd rather play anything but f***ing solo queue. Portugal loved you, bro, like Joas 92. Little Tommy, dude, dude, little Tommy G, you're so f***ing good. I love little Tommy G, he's so f***ing good. He's so f***ing good. He's so f***ing good. He's so f***ing good. A CIDADE NO BRASIL 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 Linda! 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 Mata-es tudo! Ana! Ana! Trabalha! Trabalha! Mano! Mano! Mandei a puta de um E no Mouthbeat Menos 3 3 What?! O What?! Vamos ir embora daqui É a única maneira a escapar Já da conta aqui Tem Zultinho todos? Tô aí, hum... Eu tô um da vida Não acho que não é uma boa ideia. O Jack já está um minuto. Tinha que ser louco. Mas eu fui logo assim que cheguei acabado. Antes de chegares. Dá um ultimo para o Drake, só assim naquela. Dá um ultimo para o Drake, aponta para o Drake. Ainda? 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 Ainda a tua frente? É agora, é agora. É agora. Ai! Tava la idea. Tava la idea. Tava la idea. Tava la idea. Estava lá, é, é. NOOOO! NOOOO! Se eu não gritasse, eu estava morto. Vocês não percebem isto, porém, não? Ah, queres me, queres fightar? Queres fightar? Fica semana. Fica semana para o ulti! Fica! Eu dei um E, não devia ter dado. Ah, queres fightar? Queres fightar? Para o cima, queres fightar? Eu tenho ulti. Estou quase a chegar, quase a chegar. Bora. Merda, ganhei-me na carta, trole. Isto foi onde? Em Gaia? Pertado de camisinha? Isto foi onde? Gondemar? Gondemar, foi isso? Gondemar? Sabia que tinha sido lá para cima. Epá, isto já foi há uns anos, pá. Isto já foi há uns anos. Já foi há uns anos, isto. E aí? 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 E aí?